Palavra de Bascalão Tava tranquila até a mente imaginar Alguém borrando seu batom Rodando um cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar, prefiro me rebaixar Que te perder maluca Rodando um cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar Roda muda, eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar Que te perder maluca Depois da cama a gente surta Ai, 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 ai Tava tranquilo até a mente imaginar Alguém morrendo o seu batom Rodando um cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro de largar do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Rodando um cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro de largar do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Rodando um cavalo de pau nessa rua Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Depois da cama a gente solta Depois da cama a gente solta Passar de pau pro embaixador Bruno Iberna! Corrada!